Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Pepe e hoje vamos falar aqui sobre o primeiro jogo do meu Palmeiras no Mundial de Clubes, né? Porque o Eduardo não está aqui hoje porque ele foi lá na concessionária arrumar não sei o que do carro dele, mas agora a tarde aqui, começou a uma e meia da tarde, começou aqui Palmeiras e a Wally do Egito, né? E aí todo mundo sabe que o Palmeiras está em busca do seu título aí do Mundial da FIFA e tal, e aí o jogo foi um, ó, foi um jogo tranquilaço, o Palmeiras, ó, totalmente sólido, não sofreu nenhum perigo durante o jogo, foi um time muito mais maduro do que no Mundial passado que o Palmeiras foi, perdeu pro Tigres e depois ainda perdeu lá na disputa de terceiro lugar, né? Então, dessa vez aqui, o Palmeiras foi tranquilão, foi muito mais bem preparado, vocês lembram também que, né, no último Mundial, o Palmeiras jogou lá contra o Santos e dias depois já teve que embarcar pra jogar, porque teve tudo aqueles jogos encavalados, prazo do Covid e tal, mas o Palmeiras foi aquela vez, muitos dizem que os caras estavam lá muito loucos por causa da Libertadores, comemoraram e foram lá, claro, o Palmeiras queria ganhar, queria, mas foram muito menos preparados do que dessa vez. Teve aquele tempo, né, pro Palmeiras comemorar sua Libertadores em cima do Flamengo, e aí teve todo um preparo, pensaram muito bem na logística, como seria, o Palmeiras chegou a treinar, né, teve jogos treinos na pré-temporada e conseguiu fazer alguns jogos no Paulistas, no Paulistas, pra ir se preparando pra chegar nesse Mundial. E com certeza, o que a gente viu hoje contra o Awali, o Abel conseguiu preparar muito melhor o time do Palmeiras pra enfrentar essa competição, que é uma obsessão, sim, do torcedor do Palmeiras. Daí a gente brinca e tal, ah, o Palmeiras não tem Mundial. Gente, se o Palmeiras considera que 51 Mundial, tá bom, vocês consideram, tudo certo. Mas, tem aquela pressão de ser um Mundial da FIFA, aquele Mundial que ninguém colocaria defeito, então, tem sim a pressão, todo mundo sabe da obsessão da tia Leila pra ganhar esse campeonato. Os jogadores também estão muito empenhados aí, né, pra ganhar esse Mundial. E aí o Abel veio pra esse jogo aqui com o Everton, Marcos Rocha, Piqueires, Gustavo Gomes e o Luan, né. O Luan é aquele cara que tudo parece que dá errado com ele, tadinho. Quando acontece uma merda no Palmeiras, acontece com o Luan. Mas hoje o Luan jogou muito bem, tá. O Luan foi muito seguro, como toda... O Piqueires deu umas tentativas ali de fazer uma cagadinha, mas nada demais. Fez também um bom jogo. E aí no meio campo teve o Scarpa aberto pela esquerda. Muitas vezes o Scarpa voltava pra ser quase o lateral esquerdo do Palmeiras. Também no meio campo o Danilo, o Zé Rafael, o Rafael Veig na frente, Dudu e o Rony, que foram muito bem nos contra-ataques. O Palmeiras encontrou aí uma dificuldade no começo, claro, porque o time do Awali veio todo atrás. Você lembra que o técnico do Awali falou, né, que, pô, se eu tiver os caras que jogaram na final da liga lá da África, eu atropelaria esse Palmeiras porque eu sei como ele joga. Ele sabia como ele jogava e aí ficou todo atrás. Ele falou que ia ser ofensivo, não foi ofensivo. Ficou só se defendendo. Claro que o Palmeiras no começo do jogo, nervosismo e tal, porque, né, um jogo desse tamanho, você não pode se jogar logo de cara porque vai numa dessa, você toma um contra-ataque, toma um a zero. E aí, meu irmão, você conseguir virar com os caras com 11 atrás da linha da bola, fica complicado. Mas o Palmeiras foi muito maduro, soube esperar o seu momento, né, o meio-campo do Palmeiras foi muito bem, o Rafael Veiga joga demais e num passe de primeira do Dudu pro Rafael Veiga, desmontou a zaga dos caras e o Rafael Veiga foi e fez um a zero logo aos 39 do primeiro tempo. Já deu uma baita de uma tranquilidade porque até aí o Awali não tinha feito nada no jogo, não tinha dado nenhum susto, então o Palmeiras tava sólido, tranquilão. E aí, já no começo do segundo tempo, logo aos 4 minutos, né, foi a vez do Rafael Veiga dar assistência pro Dudu, que entrou pela direita sozinho, meu irmão. Onde tava a zaga, tava toda reganhada a zaga do Awali, e aí o Dudu foi, deu um baita de um chute cruzado que eu achei que o goleiro dava pra pegar, tá? Parecia o Cássio aí, espalmando bola pra dentro. E aí o Dudu fez 2 a 0 e aí sacramentou que já tava sossegado pro Palmeiras, ficou ainda mais, o Awali tentou alguma coisa, entraram com os jogadores que estavam lá na final da Copa Africana, mas não foi suficiente, o Palmeiras soube levar o resto do jogo numa boa, ainda entrou o Davidson, entrou o Breno Lopes, os dois heróis das últimas duas Libertadores ainda em campo, né, pra pelo menos aí, sei lá, se foi um modo do Abel falar, pô, obrigado aí pra vocês ter feito o que vocês fizeram pra gente, mas ainda teve um gol anulado, numa baita, ó, foi o que eu falei, do Cássio no último jogo do Corinthians. O gol foi anulado, mas o Peru, o Peru ainda tá lá, e o Everton tomou o Peru, meu irmão, porque o goleiro do nível dele, que é o terceiro goleiro da seleção brasileira, não pode tomar um chute daquele muito longe, espalmou no pé do cara do Awali, e aí, graças a, os palmeirenses, graças a Deus, agradeceram que tava impedindo, mas foi o Peru do Everton, né, e o Palmeiras agora vai esperar o que na final? Então, o Albilau versus Chelsea, eu acho que passa o Chelsea, que é a lógica, mas esse time do Albilau aí, meu irmão, é um time que parece que é mais forte que esse Awali, né, porque temos lá o técnico Leonardo Jardim, que já passou pelo Sporting, pelo Mônaco, é um cara experiente, sabe armar time, e o time dos caras também tem uns jogadores bons, tem lá o Marega, tem o Carrilho, aquele peruano lá que faz uma fumaça, né, tem o Cujar, que jogou já no Flamengo, tem o Matheus Pereira, e também agora, recentemente, chegou quem? O maluco, né, meu? Quando ele tá feio, você esquece, que é, nada mais, nada menos, que o nosso querido Michael, né, que agora tá lá no Albilau também, vai enfrentar o Chelsea? Pode, pode encrespar pro lado do Chelsea? Eu acredito que, olha, pelo que o Chelsea tem vindo jogando aí, se complicou contra o Plymouth, por que não se complicar com o Albilau, que tem uns jogadores bons, e um técnico também muito experiente? Vamos ver, amanhã, 1h30 da tarde, temos Chelsea, e o Chelsea veio com o time completo, tá? Então, vamos esperar aí, palmeirense deve estar torcendo, lógico, pra quem não é palmeirense, a gente quer ver uma final de quê? Palmeiras e Chelsea, a gente quer ver, e olha, se o Palmeiras for campeão em cima do Chelsea, vai ser o mesmo caminho que o Corinthians teve em 2012, foi o Al-Ali nas semifinais, e o Chelsea na final, já pensou? O Chelsea vai dar o título mundial pra Palmeiras, e também pro Corinthians, nos dois, logo de cara, o Chelsea não vai ganhar nenhum mundial nunca, meu irmão. Olha que a chance é grande, porque eu acho que vai dar um jogo, hein? Se for Chelsea e Palmeiras, eu acho que dá jogo, porque o Abel montou esse time do Palmeiras, é um time chato demais de jogar. Puta time chato, não é nada demais, não é um time que, nossa, enche os olhos de ver o Palmeiras jogar, mas é um time que funciona, é um time que funciona, e quem joga contra o Palmeiras, o Flamengo, viu? O Flamengo era superior tecnicamente? Era, mas você viu como é chato, o Abel consegue tirar o melhor desses caras, faz o esqueminha ali, fecha, às vezes está com três zagueiros, às vezes volta na linha de quatro, o Dudu, inspiradíssimo, é um baita de um jogador, não precisa nem de ser entravante, então, vai ser um baita jogo, eu quero que o Chelsea passa, pô, lógico, o palmeirense vai falar que não, mas vai torcer ali pro Albilal passar, mas, como não torço pra nenhum dos times, quero ver o Chelsea, pra ser um baita jogo nessa final, e aí, venço o melhor, é uma baita chance do Palmeiras, passar pelo Chelsea, e ser campeão mundial da FIFA aí, então, fiquem com Deus galera, eu quero saber o que vocês acharam, o que vocês acham, que o Palmeiras vai enfrentar na final, vocês acham que o Chelsea, pode tropeçar no Albilal? Quero saber de vocês, deixe nos comentários, então, amanhã, depois do jogo, nós fazemos aqui o pau-jogo, eu e Eduardo, tá bom? fiquem com Deus, fiquem felizes aí, parabéns pela vitória, os palmeirenses, vai comemorar mesmo, que agora, pô, uma coisa que eu não falei, a semifinal, pra time, quando vai o time do Brasil pra lá, a semifinal, é mais nervosa, do que a final, cara, porque na semifinal, você é o favorito, você tem que fazer a sua obrigação de ganhar, e quantas vezes a gente não viu o time sul-americano, tropeçando na semifinal, então, o Palmeiras foi, fez o dever de casa, sem ó, não teve nervosismo, em nenhum momento, o Palmeiras jogou, tranquilo, sólido, e agora, na final, se passar o Chelsea, aí, meu irmão, o torcedor palmeense, curte esse momento aí, porque, agora, a obrigação, se for o Chelsea, é toda dos caras de ganhar, ainda mais, porque nunca ganharam, né, então, a obrigação é do Chelsea, se passar Chelsea, e aí, o Palmeiras só curte, se ganhar, comemora, se não ganhar, tá bom também, vai ser zoado, vai ser zoado, mas, pô, tá bom demais, é legal demais viver esse momento, só você que tá aí hoje, no torcedor palmeirense, sabe o que vocês estão sentindo, então, comemora mesmo, aproveita o momento, então, vamos ver agora, se vai passar o Chelsea amanhã, tá bom, então, fique com Deus, até a próxima, fui!